Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento tô aqui trazendo pra vocês Uma corriginha muito épica, muito foda, muito sinistra Sinistra, muito do caralho, explosões artísticas Essa corrida é sua ou Luca, 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 a bichinha é sua mesmo? Então essa corrida é do Luca, Luca, a doideira Estamos aqui na cal com algum dos cabras aqui Estamos aqui com o Wellington, fala aí Wellington E aí? Breguete Opa Brandon Oi LG Olha aí né, tranquilo Quem mais tá aí? O Vinícius? Mano, não dá pra me ficar olhando pra tela do Skype Fala aí, fala aí, fala aí Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Se apresenta aí, porra O Boggy tá frenético aqui O Prisim, viadinho E quem mais? Prisão Nossa senhora Acho que acabou Então galera, galera, como dizia o meu amigo Snake Deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera Tá havendo alguns problemas quanto... Aff, que porra foi essa, mano? Mexe pelo dinheiro, Luquinha Filha da porra Explodiu, Luquinha Chupa, Luquinha Você tava vendo alguns problemas quanto a pegar os links, galera Que nem a galera vem perguntando aí Eu vou fazendo um sistema diferente de colocar os links Ao invés de colocar os links na descrição Vou colocar nos comentários, tá? Porque tá vendo... É, como eu tô tentando explicar E os caras tá tentando me explodir Tá vendo alguns problemas Mas o Social Club lá mudou uma paradinha De que ao invés de você colocar É, tipo assim Os seus serviços Tem uma parada de hoje Sete dias Um mês atrás Só que nem todas as horas Ela fica aparecendo lá É... Fica aparecendo realmente Caralho, passa aí Pega logo o checkpoint Fica aparecendo realmente os serviços E com isso eu tô com problema Então quando a galera me passar as corridas Eu vou pedir pra que eles me passem as corridas E consequentemente Eu vou anotar aqui no... Ah, mano Vai se ferrar, velho No bloquinho de notas E aí com isso que eu anotar nesse bloquinho de notas Eu vou trazer pra vocês nos comentários Porque tá complicado de pegar Os links das corridas pelo Social Club, certo? Então vambora Que o bagulho aqui vai ficando louco Eu sou o sétimo Os caras já me excluíram Você vê que eu sou totalmente tranquilo, né, mano? Eu sou um cara ali Só que os caras não, velho Os caras ficam metendo a cabrocha em nós aí Tacando bombinha O Luquinha é um filha da puta O primeiro viado safado que me explodiu Foi esse Luquinha aí Esse gordo maldito Tenho certeza que o Luquinha é gordo, velho Gordo e careca ainda É careca, não Mas gordo você é Tô Tô falando Não, gordo é, certeza Ah, mano, caralho, velho Eu tava em segundo, ó Não perguntei velocidade Ele come bolinho de chuva com leite condensado e banana Bicho, mano, bolinho de chuva com leite condensado e banana é o que há, lindo? Ô, você tá maluco, velho É a comida dos deuses, velho Nossa Isso é comida de paraíba, velho E você que é acostumado a comer biscoito? Biscoito Cheguei em segundo, moleque Nossa senhora Sai d'alto Sai d'alto Os caras, vou ter que restaurar Pera aí Os caras botaram pra fuder pra mim ter chegado em segundo Eu cheguei em segundo Então, era Você não ouviu não? Você é surdo? Ó o dado, tá em último Não, tô em nono Agora tô em último Em nono Tá em último Ah, no bagulho não pega, Rampa Não pega, mano Esta corrida é muito louca, foi feita pelo Luquinha Nós estamos jogando aqui com a Eaguchi Crew Certo, galera? Sai Boa Sai Ah, mano, não vou pegar isso aí nunca, velho E é muito foda Se caso você quiser ver este Jogar esta corrida Não esquece de dar uma olhadinha aí na descrição Ou nos comentários, como eu disse Porque o bagulho tá frenético aí Ah, mano, caralho Pra pegar Eita, porra Meu carro ficou ali Parecendo a tartaruga toda torta Então, o bagulho tá frenético Pra poder pegar no Social Club Certo, galera? Mas a gente vai Eu vou tentar colocar nos comentários Olha lá, mano Meu carro não passa ali, não, velho Caralho Tá de brincadeira, hein, jovem Vou tomar um belo do NC Ah Qual que é a novidade? Nenhuma Mas essa corrida é muito louca Gostei, Luquinha Gostei Corridinha de bichinha Ah, mano Eu não pego o bagulho Então é isso, galera Gostando Deixe seu like Gostou Mais ainda Favorito O vídeo Não era inscrito Do canal Gostou Do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas É na descrição Não esquece de adicionar Não esquece de adicionar Porque você não gosta Para perder nenhum conteúdo Também as pages Digitem a qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos Que estão na casa O seu tchau simultâneo Aí, molecada Falou Valeu Valeu Então é isso Deixe-me Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui